Mais um fim de semana com centenas de infrações de trânsito aqui no Distrito Federal. Vou chamar o Eliane Rodrigues que vai nos trazer alguns dos destaques, entre eles o celular. Eliane, boa noite. Boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, essa fiscalização feita por policiais militares foi entre os dias 17 e 23 de julho, portanto, da última segunda-feira pro último domingo, ou seja, ontem. Nesse período, 510 motoristas foram pegos dirigindo sob efeito de álcool. 898 motoristas, muita gente, quase mil motoristas, foram pegos dirigindo enquanto estavam ao celular, o que é muito perigoso, assim como dirigir sob efeito de álcool. 147 pessoas estavam dirigindo sem ter habilitação. Houve fiscalização não só nas vias do DF, mas também em pontos como estacionamentos. Nesses lugares, os policiais militares, eles flagraram 16 motoristas utilizando vagas de idosos de forma irregular e 10 motoristas utilizando vagas de pessoas com deficiência física também de forma irregular. Mas não só os motoristas foram fiscalizados, os passageiros também. Nesse período de 7 dias, os policiais militares flagraram 36 pessoas tentando entrar em transporte irregular. Eu volto com você. Tá certo. Obrigado. Mais um balanço aí mostrando a imprudência no trânsito aqui do DF.